E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Bubble. E vamos fazer aqui o desafio, mas deixa eu upar aqui o coelhão. Deu uma upada aqui no coelhão. Então vamos ao que interessa o desafio. E número 5, aqui é simples, eu vou colocar a primadona que apura e um que ataca. Todos os heróis, que é o polvo na turma, vamos vendo o que é que dá. Primeiro a fazer foi de voz. Poder que eu venha. Diga. Diga. Ah! Ah! Boa! Aplausos! A gente tem que proteger o primadona aqui Fica no modo automático para poder esquecer mais rápido do que eu A gente tem que proteger o primadona aqui Vem e vire! A coragem do morto! Vire! A segunda fase está indo normal Agora vamos ver qual é a terceira fase Ah é bosta Já vai matar o... Quem é que eu mato? Eu vou matar o Sabe of the Storm? Eu acho que é automático Isso! O que foi cara? Pois é? Sério? Então foi nessa combinação curva no turno, fui madana. Então é isso, deixa eu finalizar a game play, pois preciso sair para trabalhar. Hoje o tempo está frio aqui em São Paulo, mas fazer o que hoje? Preciso arranjar um trabalho que seja um home office, gente. Mas é isso, espero que vocês gostem desse game play. Deixe aquele like ou dislike, comente e compartilhe. E se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Valeu! Tchau, tchau!